O Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidades em contratos do Ministério da Saúde. Quem tem as informações é a repórter Aline Porcina. Aline. A suspeita do Tribunal de Contas da União é de fraudes em licitações de contratos firmados desde 2018 entre o Ministério da Saúde e a antiga Precisa Medicamentos, atual OVS importadora. Três desses contratos são referentes à compra de mais de 28 milhões de preservativos femininos. Um quarto contrato se refere à compra de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Essa negociação foi cancelada por conta de suspeita de corrupção. O TCU fez a análise desses contratos a pedido da CPI da Covid-19, que aconteceu aí no Congresso ao longo do ano, e identificou que foram usadas como garantias algumas questões legais, por exemplo, terrenos que não existiam ou que estavam em nome de outras empresas, ou mesmo cartas de fiança sem respaldo legal. Agora, o Tribunal de Contas da União deve abrir um novo processo para ouvir essas empresas envolvidas nos contratos e apurar a conduta dos servidores do Ministério da Saúde que participaram das negociações.